As imagens que chegam da província de Alicante, em Valência, não deixam qualquer margem para dúvidas em relação à força da tempestade de glória. As ondas engoliram a praia e a esplanada de um resort frente ao mar em Rávia. Também na praia de Barceloneta, em Barcelona, há vários estragos a registrar. As ondas gigantes fizeram cair motos e levaram pedras enormes para o paredão. Ainda na Catalunha, mais precisamente em Tossa de Mar, as ruas foram inundadas de espuma devido à forte agitação marítima. Já em Palma de Mallorca, viveram-se momentos de pânico, quando uma onda gigante com 14 metros e 22 centímetros de altura atingiu vários prédios. De acordo com as autoridades, esta foi a onda mais alta no Mediterrâneo Ocidental desde que há registros. Na praia de Colher, em Valência, o cenário tornou-se ainda mais macabro. Dezenas de peixes mortos deram à costa esta terça-feira por causa da tempestade que afeta o país há já cinco dias consecutivos. Desde domingo, são já 11 as vítimas mortais a registrar por causa do mau tempo. A mais recente morte foi a de um homem que ia a conduzir quando o veículo foi arrastado pela Força das Águas em Rorba, Barcelona. Além das vítimas mortais, há ainda pelo menos cinco desaparecidos. Dezenas de estradas continuam cortadas e alguns portos também não estão a funcionar. As escolas de dez municípios permanecem encerradas e, por causa das rajadas de vento que ultrapassam os 100 km por hora, centenas de voos foram cancelados. Na região de Alicante, cerca de 10 mil pessoas continuam sem eletricidade devido à queda de duas torres. As autoridades pedem à população que não saia de casa devido ao risco de destroços projetados pelo vento e pela queda de árvores. Apesar de a tempestade ter acalmado, as previsões para as próximas horas não são de todo as melhores. A Proteção Civil da Catalunha já veio dizer que o risco de inundações e transbordo de rios continua a aumentar, motivo pelo qual se mantém ativado o Plano Especial de Emergências. A Proteção Civil da Catalunha